O Estudo do Livro dos Espíritos O Estudo do Livro dos Espíritos Possamos sair daqui com algo de novo no nosso conhecimento Para podermos usar no nosso dia a dia Obrigado Mestre, que assim seja Então nós vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos Estamos no capítulo 8º que fala da emancipação da alma Até esta semana a gente esteve estudando o sonambulismo E hoje a gente vai começar a estudar a êxtase E na pergunta 439 Kardec perguntou aos Espíritos Que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? E os Espíritos respondem O êxtase é um sonambulismo mais apurado A alma do estático ainda é mais independente Portanto, se a gente aprendeu que com o sonambulismo O médium, a mediunidade permite que o Espírito se afaste do corpo Em determinadas situações Voluntário ou involuntariamente O êxtase é algo mais elevado Ou seja, essa separação pode ser até ao ponto de levar o Espírito Até mundos superiores Se for esse o mérito E para locais onde realmente se entra em êxtase Como se costuma dizer E João Nunes Maia nos diz Como comentário para essa pergunta O Espírito estático, com tal exercício Assume de certa forma perfeito controle das suas faculdades E passa a viver os dois mundos Sentindo os dois ambientes na sua normalidade Que nos cabe estudar Jesus Cristo era hábil nesse transe No entanto, o seu estado suplantava o de todos os outros Por ele ter completa consciência das suas faculdades Altamente desenvolvidas Exercendo os seus dons Quando e quanto pretendia Na mais prefeita tranquilidade A doutrina espírita é capaz de levar a todos os seus profitentes Os recursos para o despertamento De todos os talentos que Deus depositou em nossa intimidade Mas o trabalho é nosso Primeiro, entramos na teoria Para depois surgir a prática Porque somente vivenciando a verdade Ela colocar-nos-á Livres da ignorância Portanto, o que E o que nos diz o Espírito Miramês É que o Espiritismo nos ajuda realmente a nós Nos conhecermos Nos desenvolvermos E aprendermos a controlar as nossas atitudes De forma que possamos de facto evoluir Para que possamos de facto Quando nos desprendermos Em forma de Espírito Possamos de facto ajudar Aqueles que mais necessitam E em especial Nos ajudando a nós A nos desenvolvermos Na pergunta 440 Cada que pergunta O Espírito do estático Penetra realmente os mundos superiores? E a resposta dos Espíritos é Vê esses mundos E compreende a felicidade dos que os habitam Donde lhe nasce o desejo de lá permanecer Há, porém, mundos inacessíveis aos Espíritos Que ainda não estão bastante purificados Isso já todos nós sabemos Que nós só conseguimos acessar A determinados mundos superiores a nós Desde que o nosso Espírito permita E que a espiritualidade acha Que para isso Para esse facto Há alguma coisa de positivo Nessa viagem Nessa visita ao mundo superior Mas como eles dizem Há mundos inacessíveis Porque nós não temos de longe A capacidade de poder entrar no mundo Por exemplo Onde habita Jesus Os Espíritos do nível dele Nem em visita Portanto Nós podemos de facto subir A alguns mundos superiores Ligeiramente superiores que o nosso De forma que Como eles dizem Que até pode Dar a vontade de lá ficar Mas nunca Nunca mundos muito superiores E João Nunes Maia nos diz Tudo tem de obedecer a uma relatividade espiritual Para que haja equilíbrio Não se pode andar com a velocidade da luz Enquanto se for das trevas Em um livro dos Espíritos Não fala ao Espírito Que responde à pergunta Que o estático Penetra nos mundos superiores E sim Que ele vê Esses mundos Dilata-se a sua visão Pela faculdade que possui Ele vê o mundo Como instância da luz Que fascina os sentidos A resposta também não diz Que não poderemos algum dia Morar nesses mundos Depende da nossa evolução espiritual Algum dia estaremos sendo remanejados Para tais planetas Que mais parecem mundos fluídicos Devido realmente à purificação da matéria Fluídos sutis Interpenetram essas casas de Deus Onde todas as almas fizeram esforços Para despertar as suas faculdades Como diz o Espírito do Meira Mês Os Espíritos são precisos na resposta Kardec pergunta Se o Espírito penetra os mundos superiores E eles respondem Vê esses mundos Ele não vai a esses mundos Ele pode vê-los à distância Mas só nessa situação Em que ele está em momentos de êxtase E em momentos em que ele realmente Consegue extrapolar o seu corpo físico Sair do seu corpo físico Em que nós estamos nesse momento E entrar num momento de êxtase em que realmente Conseguir algo bem mais superior que o nosso Na questão 440 e 1 Quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra Fala sinceramente Não retém o instinto de conservação Isso depende do grau de purificação do Espírito Se verifica que a sua futura situação Será melhor do que a sua vida presente Esforça-se para desatar os laços que prendem a Terra Isto é muito bom Eu tenho um amigo Que vive em Zurique Nesse momento E que passou por uma Quase uma experiência de morte iminente Portanto, ele desencarnou Entre aspas Mas voltou E aquilo que viu do lado de lá Fez com que a vida dele mudasse A forma dele Vivenciar a vida É a forma dele reagir Ele, entretanto, se formou em Reiki Começou a ajudar as pessoas Fazendo sessões de Reiki Porque Teve a certeza De que a vida existe para além da morte E teve a certeza De que um dia vai para um sítio Melhor do que aquele em que está E o que acontece realmente com o estático E a pergunta de Kardec é Mas Será que O estático quer mesmo ficar do lado de lá? E os espíritos respondem Depende do grau de purificação do espírito Lógico que Mesmo que o estático quisesse Que está em um momento de êxtase Quisesse ficar Do lado de lá Se não é o momento de ele ficar do lado de lá Ele não vai ficar Mas Dependendo do grau de purificação do espírito O que acontece É que Tudo aquilo que ele vivencia Tudo aquilo que ele vê do lado de lá É tudo tão bonito Tão bom Tão agradável Tão como o Gorete No nosso curso de De unidade Semana passada Que Ela já vivenciou alguns momentos E que depois para voltar É uma tristeza para voltar Isso faz de qualquer forma O espírito Tomar uma Consciência De que precisa modificar A sua forma de viver De que precisa modificar A sua forma de relacionar-se com os outros De forma a poder De facto Evoluir Melhorar Para poder De facto Poder No dia da sua partida definitiva Para o mundo espiritual Ir para o mundo Dessa Dessa escala Evolutiva Porque Se realmente Ele conseguir Se trabalhar E se melhorar E se esse aprendizado Por isso que eu dizia há pouco E muitas das vezes As visões de mundos superiores É quando a espiritualidade Acha que isso nos vai fazer algo de bem E se realmente ele vai Desenvolver em nós O instinto E a vontade De querer melhorar E de querer ajudar o próximo Se ajudando também É lógico Que a espiritualidade Vai nos ajudar E na pergunta 442 Porque depois A partir daí O estudo continua Na próxima semana Se se deixasse O estático Entregue a si mesmo Poderia sua alma Abandonar definitivamente O corpo? Perfeitamente Podia morrer Por isso é que Preciso se torna Chamá-lo a voltar Apelando para tudo Que o prende A este mundo Fazendo-lhe sobretudo Compreender Que a maneira mais certa De não ficar lá Onde vê que seria feliz Consistiria em partir A cadeia Que o tem preso No planeta Terreno É lógico É lógico que Por vezes Tudo aquilo Que o médium Que está em estas Vê De tal forma Maravilhoso De tal forma Sublime Para além Daquilo que nós Estamos habituados Aqui a ver Que Deixe-me ficar Aqui Mas Mas realmente Quase todas E segundo o espiritismo Nós aconselhamos Que nenhuma Mediunidade Deve ser feita Em casa Nenhuma Mediunidade Deve ser feita Sozinho Portanto Todo o trabalho Mediúnico Deve ser feito Em grupo Num centro espírita Com pessoas Que estudaram E que aprenderam E que aprenderam A desenvolver A sua mediunidade Quando um médium Que trabalha Num centro espírita E entra em estas Ele se apercebe De que a responsabilidade Que ele tem Neste planeta ainda Para trabalhar É tão grande Que nem é preciso Como dizem os espíritos Chamá-lo a voltar Porque ele vai voltar Mas A tentação é grande E Nós todos Somos falíveis Então Bom que Ninguém Em sua casa Pense em Fazer uma sessão Mediúnica Em se Ligar com a espiritualidade Fazer algo Que extrapola As suas capacidades Porque Todos somos falíveis E é muito fácil De se cair Sobretudo Quando se é médium Porque As comunicações Se fazem de lá Para cá E nós Podemos achar Que os espíritos Que estão nos chamando Do lado de lá São espíritos muito bons Mas só podem Estar nos enganando E João Nunes Maia Comenta Essa Pergunta Dizendo O mestre Certa feita Falou a Paulo Fale Fale e não Se cale E o que devemos Fazer também Falar aos irmãos Do caminho Que estiverem Esmorecidos E não nos Calarmos Porque muitas Vezes a palavra Pode mudar Suas ideias Se erguendo Se erguendo-nos Rumo ao dever Dando as mãos Ao Senhor Nesse momento De reação No bem Surgirão as claridades A esperança Todos temos O nosso calvário A subir Mas encontramos Sempre nos nossos Caminhos Os sirineus A nos ajudarem A levarmos A nossa cruz Além do mesmo Jesus Que não falta A sua palavra De que não Deixaria O refranço As ovelhas As ovelhas Que o Pai lhe entregou Portanto Nós temos Sempre Jesus Que nos guia A nossa vida Que nos ajuda No nosso dia a dia E O e-estático Como todos nós Também Nos seus momentos De êxtase Quando Está numa reunião Mediúnica Pode Ou não Podemos ter Ok Tá bom Pronto Não tem nada A ver Com mediunidade Nenhum Não O médico Pode Entra em êxito Como qualquer um Que não é médico Que não tem mediunidade Entra em êxito Também Então Esse capítulo Vai falar De emanciación da alma De sonho É êxito É êxito De emanciación da alma Que nunca Não tem Uma pessoa Que é médico Para provocar Mas não é Não é Não é Ligada à mediunidade Também é Ligada à mediunidade Mas pode ter Toda a gente Pode atacar Qualquer pessoa Não tem nada De falar O médium Não vai A pessoa Não vai Pensar Que só é Quem é médium Principalmente É um sentido Que vai Vai Não é Não tem nada De falar Não é Nem 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 É Estas Não é Uma capacidade Só de mediunidade É de todo mundo Qualquer pessoa Pode Então Pronto Eu agora Obrigado Para a vossa atenção Eu agora passo a palavra Para o Emerson Que hoje